E aí gente, tudo bom? Esse é o terceiro tutorial que eu vou trazer pra vocês do carnaval Eu vou até botar uma foto aqui na tela pra vocês lembrarem da maquiagem que eu fiz em Minas O que eu fiz? Eu fiz algumas alterações porque ela tinha um delineado de glitter E eu acho que não fica tão usável Então pra vocês não dizerem que eu só trago maquiagem de drag pra cá Ah, eu fiz uma adaptação um pouco mais social Mas mantive o batom, se vocês não gostarem e quiserem uma coisa mais escrava Você não muda o batom, não tem nada não, tá? Mas foi essa daqui, essa inspiração daqui que vocês estão vendo E aí eu tornei ela um pouco mais social Certo? Deixa logo 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 do início Deixa logo logo do início que você vai esquecer, né? Vem ver que você não é mais novinha, não tem mais que esquecer Então você deixa logo, tá? Então é isso, bora pro tutorial Ai, já pode começar? Já pode começar? Já? Fala? Já? Bom, vou usar a paleta que você já conhece aqui Daqui a pouco vai até ficar muita palidade e eu não vou estar usando ainda Que aqui não dá pra ver Que é a parte do Brof Spotlight Eu vou usar a Mystic e a Cognac Nessa ordem, tá? Então, cadê agora? Ela depende de tudo Vou pegar um pincel de esfumar e vou começar com a Mystic A fazer o nosso côncavo Deixa eu dar um zoom Ai! Ó, depois da gente esfumar Ai, tá muito preto, não acho que não dá pra ver não Eu acho que não dá Sem nada no pincel eu só vou ficar fazendo uma varredura aqui pra trás Pra gente não ter mais nada Vou pegar agora o pincel lápis Desse assim, de pontinha Tá focando? E vou pegar o Cognac, que é o marrom mais escuro A gente vai fazer tipo uma meia lua bem marcadona A ideia é afundar esse côncavo aqui, ó A ideia desse marrom não é puxar ele pra cá Eu vou deixar só essa meia lua fechada Vou fechar a canta interna Vou fechar a canta externa E vou fazer acabamento só aqui depois Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar Que a gente tava usando antes, sem nada E só vou tentar tirar essa marcação Mas não é pra tirar muito não Vai deixar marcado Pronto Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um fixador de sombras O meu da NYX, mas pode ser qualquer um que você tiver Pode ser corretivo Vou pegar um cor da pele Eu tô pegando cor da pele porque eu não queria que fosse muito claro Porque a gente vai vir com uma sombra mais douradinha Pra gente não perder esse tom Ok E agora eu vou trazer ele pra cá Esse Vou dar uma lambida aqui com ele Eu não gosto que fique muito certinho Eu não gosto de cut crease Então eu vou fazer de um jeito Acho que eu peguei até demais Vou botar um pouco mais alto do que é o meu olho de verdade Porque senão a gente não enxerga Pelo menos não em mim, que eu não tenho um olho Concentro ele aqui no meio E venho depois com o dedo mesmo Tirando as marcações do canto Deixa essa abertura de luz aí A gente vai vir com Sombra... não Como é? Paleta pearly eyes da Índice Tóquio Tá podre, inclusive Aqui no vídeo ficou podre Esse dourado daqui, ó A gente vai usar ele Em todo o lugar que a gente colocou Ai, não peguei o pincel Tá vendo, amiga? Essas coisas acontecem de verdade Achei aqui o pincel Vou vir com dourado E a gente vai depositar nele todo aqui Eu não faço um cut crease certinho Eu não gosto do negócio recortado Se você gostar, você faz o corte certinho Mas eu não gosto, então Pronto, depositei Vou voltar pra O pincelzinho lá Que a gente tava usando antes E vou Só Dar uma misturada aqui Pronto, agora É a hora da apneia Hora da apneia É a hora que você prende a respiração Vou fazer um delineado Não vou conversar Vou só fazer E vocês olham aí Vou colar o cílio E volto aqui pra gente terminar a maquiagem Pronto Nossa senhora Eita nós Já tô com o cílio colado Mas já tô vendo que tem que passar um lápis aqui Peraí Vou passar um lápis preto aqui dentro Só porque eu levantei muito o cílio Agora Vou passar o lápis preto na linha d'água Dentro e fora Esse aqui é o Preto intenso da Avon Vou voltar pra sombra Conhaque da parte do brofo Esse marrozinho que a gente começou do início Cadê ele? Aqui Esse daqui E vou selar toda essa parte de baixo aqui do lápis Agora eu vou voltar com o dourado Que a gente usou na pálpebra E vou só botar ele aqui no Vou botar ele no canto da lágrima E vou trazer ele aqui pra dentro Vou finalizar com máscara de cílio Essa luz tá forte Vou sinalizar com Sinalizar não Como é uma palavra? Finalizar Com máscara E vou dar só uma unida aqui Pronto, chegar Batom Vou fazer uma mistura Porque eu não lembro mais O que a Kati tá usando Nesse tutorial Então eu vou fazer uma mistura de Como o nome desse batom? O rosto da... Quem disse? Já acabou Ovali Ovali E com ele molhado ainda Já vou vir com o uva ali Pronto E é assim o tutorial que fica hoje Nunca sei o nome Então provavelmente vocês já estão vendo o nome Porque ele tá no título Mas enquanto ele existe aqui Nessa dimensão Ele não tem nome ainda Tá? Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like Não se esquece de se inscrever aqui no canal De me seguir nas redes sociais Se não gostar também faz tudo isso, né? Porque depois Deus cobra nisso Quando na vida da gente Já por jeito, né? Tem que ser legal com as pessoas Tá? Então é isso Beijo e fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau